Ela não aguenta ficar longe da gente, né, Bih? Não, ela fica o tempo todo assim, ó, de junto. Qualquer canto que a gente vai, ela... Não, não. Outra coisa, a ração, essa ração nova que a gente deu a ela, fez muito bem a ela. O Pelo tá... O Pelo cresceu, tá muito mais bonito. Aí, toda pensativa. Né, Niki? Toda pensativa, né, Niki? Olha o rabo dela, Niki. Né, Niki? Tá sem vergonha, Niki. Vai sentar aí, Niki. Senta aqui, Niki. Aqui. Peraí que vai sentar. Senta aqui. Senta aqui. Aqui tá. Vem. 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 Senta aqui. Senta lá, Niki. Vem. Senta aqui. Vem. Senta aqui, mamãe aqui. Senta, vem. Tá gorda, hein? Pesado, eu não gosto de subir mais, né? Tá tão pesado que eu não aguento nem mais subir. Tira, mamãe. E aí, Niki, tá? Pede bastante like, Niki. Niki, tia. É, vem, raposinha. Vem, raposinha. Vem, raposinha. Vem, raposinha. Vem. Vem. Vem, raposinha. Vou comer, amor. Vem, raposinha. Vem. Vem, raposinha. Vem. Vem. Vem, Nikita Vem, raposinha Vem, Nikita É muito sem vergonha, hein Vem, raposinha Raposinha Aqui, Nikita